Oi gente, tudo bom com vocês? Então... Que bizarro! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vida de Casal nesse clima nosso. Gente, começa agora a saga... Sem luz no carnaval. Quase com os peitos de fora. Ah pá! Começa agora a nossa saga da nossa viagem para o carnaval. Hoje é dia 24 de fevereiro. A gente vai viajar... Ainda é 24. A gente vai viajar às 5 da manhã. Agora são 11 e meia da noite? 11 e 7. Ei! Estamos... Estamos sem luz em casa desde as... Estamos sem luz em casa desde as 10 e meia da noite. Já arrumamos a mala. Na verdade, ficou indo e voltando várias vezes desde cedo. Verdade. Só que aí quando foi umas 10 e meia, acabou de ver. Então, como eu falei para vocês que ia gravar um vídeo por dia no carnaval, o primeiro vídeo já está começando. Hoje, daqui a pouco, a gente vai dormir. Vai acordar daqui algumas horinhas. Já vai começar a nossa viagem. Vamos chegar lá na casa que a gente alugou. E hoje eu vou filmar o nosso dia inteiro até a hora de dormir. E assim vai, todos os dias. Então, começa agora a nossa saga Carnaval dos Antelos Big Brother Brasil. Sem luz. Então, daqui a algumas horas, eu volto com vocês. 5 horas da manhã, eu ligo a câmera. Cheio de sono e falo com vocês, certo? Então, volto agora. 5 da manhã. Voltamos! Voltamos! Firme e forte! 5 e 24 da manhã, garoto. E aí, Kikinho? Está pronto, Kikinho, para viajar conosco? Vocês estão tomando conta já da sua coleirinha que você vai no carro amarradinho? Vocês já estão tomando conta? Sua? Não pode ninguém pegar? Galera, bom dia. Agora, bom dia, literalmente. Ó, 5 e 25 da manhã. Para quem perguntou, os outros cachorros não vão, né? Não tem como eles irem, porque eles são muito grandes. Eles vão ficar aqui em casa e a Roseli vai ficar vindo aqui todo dia. Botar, renovar a água e a ração deles. O carro já está aqui abarrotado de coisa. Vamos em duas viagens com o pessoal. Então, a primeira viagem vai eu, Nath, Fernando, Pri, o filho da Pri e o Júnior. Na segunda viagem vai minha mãe, Vênus, Miguel, Manoela e a mãe da Paola. Vamos em dois carros. Então, partiu, venha conosco nessa aventura. É nóis! Só falta a minha, a minha banca. É, a minha mãe, falta a minha mãe. É, ela também, só a minha dela. É muito bom, dá para botar ali na frente? Lá embaixo. É porque ainda falta isso ali, irmão. Ainda dá espaço no meu carro, quer tirar alguma coisa aqui do banco, botar no meu banco de trás? É, calma aí, vamos pensar. Não, vai na frente aqui com o Lua. Fujão. Fujão. Então, vamos tirar, vou tirar a saúde. Você está fuzindo aqui, você está fazendo xixi aqui. Você vai viajar com a gente, cara. Fica tranquilo. Botando a coleirinha no ninho. É, peraí, só tem no meu. É de teatro, não é? Só no meu que eu sei. Estamos aqui organizando quem vai aonde, as malas e tudo mais. E já está tudo embarrotado de coisa. Duas viagens serão feitas. Se liga, como é que está o carro. Cheio de troço. Dá um aí, Pedrinho. Cheio de sono. Partiu, amigo. Olha quem está fazendo xixi e cocô antes de viajar. Ninho. Ninho. Olha, já cai para o pai. Você não vai com o pai, não. Você vai com a mãe, no carro da noite. Não vai com o pai, não vai com o pai, não vai com o pai. Vamos, Ninho. Vem, Ninho, vem. Chegamos na casa, Ninho. Vem cá, correr perto, Ninho. Vamos, Ninho. Vamos, Ninho. Vamos correr. Vamos correr. Vamos, Ninho. Vamos. Chegamos. Chegamos na casa. Ninho já está correndo tudo. Olha que gigante. Toma. Ai, meu Deus, o gelo é todo de... Caraca, deu não correr, Ninho. Vai ficar correndo com a Ninho. Ah, não, mô. Ah, coitado. Vamos conhecer a casa, gente. A gente está com você. Pois é. Bom dia. A piscina está bonita, hein? Está bom para você? Está bom, Pedrinho? Para você? Showzinho, hein? Olha, ali, redinho, moleque. Vou nem para casa de noite. Tem um bagulho para limpar a piscina ali, excelente. No outro dia de noite, vamos descarregar para o... Vamos descarregar agora, redinho ali, marota. Aqui, mô. Prende ele nessa árvore aí mesmo. Quando a gente ficar aqui. Está perdidinho, né, Ninho? Então está aí para ver o que acontece. Ele vai ficar aqui, pô. Ele não vai para longe, não. Curtinho. Vamos ver a casa ali daqui a pouco. Está dando da bola. Vai, joga a bola com ele. Dona da bola. Ele joga. Olha. Galera, já chegou geral aqui. Ficamos já muito na piscina o dia todo. Eu não filmei, mas agora estamos aqui zoando, brincando. O Ghegel já chegou, o Manu já chegou. Olha a alegria do Ghegel, gente. A alegria. A alegria chegando. A gente está esperando para jogar vôlei. É, agora que já pega a bola de vôlei, né, Zé? A bola de vôlei está ali, Zé. Está lá com o Maroulo. Olha, a velhidade. A novidade. Está feliz? Olha aí, hein. Está começando a chover. Olha o Serinho, vai sacar. Strike one. Ai! A Nath não teve infância. A Nath é a menina de condomínio. Fala tu, Nath. Né, Nath? Menina de condomínio nunca jogou vôlei na vida. Jogava na escola, muito mal. E você joga? Também, eu jogo. Só joga no Xbox, né? Não. Vai, Fernando, mostra sua habilidade. Vai, Selinho, mergulha. Ai, vamos bater os cinco cortes já, hein? Na chuva. Vai. Está maneiro isso aqui, gente. A casa é gigante. Olha isso, velho. Vamos jogar cinco cortes. No caso, tem que ser cinco. A gente vai jogar, rapaz. A gente vai jogar. Nossa Senhora. A bola procura o mestre. Deixa eu dar um saque aí. Só um saquito. Giba, hein? Giba com o Miguel, hein? Na mão. Ele que tinha que ter pulado para pegar a minha bola. Vai, Guguel. Chuta a bola, Guguel. Mó campão aqui, gente. O tempo não está muito favorável, mas... Está tranquilo. Está favorável. Mas acho que amanhã... Vamos ver se amanhã vai fazer sol. Vocês vão conferir isso no próximo vídeo. Vai, Selinho. Olha onde... Ah, pegou, desceu. Vocês viram isso? Ele prendeu a bola ali, mano. Vai. Fica. Quase na cabeça do menino. Vou dar um lançamento. Pega aí. Vou dar um lançamento. Deixa eu dar um lançamento. Espera aí, me dá aí. Pega aí. Não, eu vou jogar com a minha. Dentro aqui. Não, eu queria dar um lançamento com o pé mesmo. Ah, então... Não, não. Vou chutar a bola da Wilson. Até pecado. Aí, vou chutar daqui, vai. Aí. Aí, vou chutar lá, porra. Vou chutar na cabeça do Selinho. Vamos ver se eu tenho habilidade, gente. Olha como é que isso aqui é grande. Vai. Pera aí, pera aí. Vai, Selinho. Pega aí, hein. Vou deixar aqui filmando, ó. Vai. Um. Dez. Dez. Olha isso. Sentiram, né? O que é habilidade, né? De primeira. Vocês viram que não teve corte, hein. Acabou o carnaval? Se machucou? Rolou a contusão? Qual foi? Deu ruim? Tem que fazer um negócio que a gente tá acostumado a fazer. Ah. Olha a cara dele. Depois de uma manguá, você tá acostumado a fazer tudo. Olha lá. Bati as bolas. Deixa eu tentar te levantar, vai. Foi. Cadê a bola? Onde foi parar? Tá ali com o Miguel. Não, a outra tá ali. Não. É. É. Você fez ponto. Pega a câmera. Toma. Toma. Faz o vlog. Ui, tá chovendo. Aí, começar a cair raio já era. Vamos pra varandinha. É raio não, vai. Ela é meu melhor amigo. Eu tô fazendo musical ali. Ela fica fazendo musical ali toda hora, sozinha, moleque. Vamos ver como é que tá aqui o resto da casa aqui, dos Antelos e Agregados e Amigos. E aí, Júnior, como é que tá aí o bagulho? Como é que tem uma na carrinha, ó. Yeah. Tá maneiro? Tá curtindo? Tá show demais. Fala aí o depois mesmo. A fazenda dos Antelos e Antelos, Lemos e todo mundo. Aqui, ó. Brito, tá aqui com o Pedrinho. Dá balão, Pedrinho! Na chuva! Uh! É isso, galera. Daqui a pouco eu volto aí com mais informações. Tamo junto! Vai, mostra aí, mostra aí. Mostra aí, ele morre. Bota ele aqui. Vai. Aqui, ó. Aqui, aqui. Morde meu dedo. Aqui, ó. Aqui, ó. Morde. Não, não. Morde da Nath. Morde. Morde. Não, tô dando aqui. Aqui, aqui. Do Tinho, não morde. Ai! Ai! Nossa, velho. Olha isso. Caraca, marcou na hora, moleque. Você quer mais dedo? Morde o Tio Salim. Dá o teu dedo pra ele. É ruim. Vai? Vai de novo, Vitor. Não, eu não dei. Não, o quê? Olha aqui, marcou na hora. Também, ó. Tá verdade. Vai, gente. Tô, tê. 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 Vem Mimosa! Vem cá Mimosa! Nunca te pedi nada! Vem cá Mimosa! Quero o seu leite! Mimosa! Olha a vaca Miguel! A vaca, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca! Olha a vaca! Olha a vaca! Olha! Fala! Olha a vaca! Dá tchau pra vaca! Dá tchau assim ó! Tchau vaca! Vaca! É o boi! É churrasco! É gostoso! Olha lá viu! Olha! 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 Fala vaca! Vaca! Vai! Fala! 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 Chama a vaca! Dá tchau filho! Chama! Chama! Chama a vaca Miguel! Fala vaca! Eu quero comer churrasco! Foi o carinha! Mostra pra vovó filho! Cadê? 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 Cadê a vaca? Moooo! Ela foi embora filho! Foi mimiminho! Foi dormir a vaquinha! Foi mimiminho! Vira a cabecinha Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou Mas agora já é tarde pra tentar se preocupar Você vai ter que aprender se você quer perdão E tudo aquilo vai mudar Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar Você vai ter que entender agora eu sou só meu Se você quer me namorar vamos ter que combinar Sete a um meu não sou seu Agora é tudo tão normal Pois quando eu vou à praia e levo a vida que sonhei Nada de ligar o dia inteiro pra você Agora tenho a minha vida e o que eu quero é viver Com tantos pés no oceano por quem escolher você Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou Você vai ter que aprender se você quer perdão Se tudo aquilo vai mudar Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar Você vai ter que entender agora eu sou só meu Se você quer me namorar vamos ter que combinar Mas é tchau meu não sou seu Jamais o amor vai me dizer Eu sei o quanto era feliz com que você Mas não mais acho que só vivo pra te ver Eu sei mais cedo ou mais tarde Alguém vai substituir Substituir todo esse amor E ainda assim Tá pra mim Você só quer voltar pra mim Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou Mas agora já é tarde pra tentar se preocupar Você vai ter que aprender se você quer perdão E tudo aquilo vai mudar Sete a um meu não sou seu Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar Se você quer me namorar Você vai ter que aprender Agora eu sou só meu Se você quer me namorar Com você que combinar Sete a um meu não sou seu Vamos abaldir É o carnaval da família Telo Lembranças do carnaval Lembranças do carnaval Afinação da Master Faltou o carro Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tem um balde Tá bom? Não é? Vai que queima o... Sebe o balde Fizeram há pouco o entelo deixado Todo quebrado, desfigurado Irreconhecível até pra mãe Olha só que legal Carro que eu ganhei no Natal Tu que me deu Se cuidar do carrinho da mãe Menino doido, tu quebrou até os vidros Tem noção do prejuízo Acho que o teu véi vai te matar Sangue quente esperando Carrão doando Com o modelo italiano Que acataram de inventar Carrão da porra Tu pisava, ele freava Ele atorava E jogava que faz a vida Primeira vez em boa Menino doido, menino doido Cadê o carrão, Salim? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, vamos, peraí. A nova loira do Jean. Que é linda, deixa lhe dar. Que é linda, deixa lhe dar. Olha que beleza, ó. Que é linda, ó. Tem 200 aqui. 200? 300 tipo um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, até um dizer pra que a altura, ninguém se filha pra lá. Salab, salab, salab. Salab, salab, salab. Salabo, salabo, salabo. Transcrição e Legendas Pedro Negri